Aí, estamos no ar. Olha, tem gente que diz que melasma não tem tratamento, né? Mas essas pessoas que falam que melasma não tem cura. Quem fala que melasma não tem tratamento é porque ou não entende do melasma ou não conhece a maneira correta de você usar bons produtos. Eu tenho uma paciente, o nome dessa minha paciente é Sandra. E a Sandra, ela é lá de Minas Gerais. É Minas Gerais. Eu não me lembro se é Belo Horizonte agora, mas é Minas Gerais. E ela me procurou com essas manchas aqui na testa. Tá vendo? Mancha na testa. Mancha na bochecha também. Eu passei o tratamento pra ela. E depois ela me mandou essa foto com dois meses depois. E quando ela me mandou essa foto, a foto dela foi aprovada. Ela ganhou um presente da Adatina, que é um cupom de 500 reais. E depois, quando deu cinco meses, ela me mandou essa outra foto. Tá bom? Então, aqui, ó. É com dois meses de tratamento. Você já percebe que o melasma está bem mais claro. E aqui, essa foto com cinco meses de tratamento. O melasma dela praticamente desapareceu. Então, quem fala que melasma não tem tratamento, que melasma não tem cura, que melasma só tem controle? Bom, não sei. Na minha concepção, ou não entende nada, não sabe do que está falando, não sabe fazer bons produtos, não conhece bons produtos. E também não sabe como aplicar os produtos, tá bom? Eu acho, essa é a minha opinião, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Na concepção de vocês, qual grau de melasma vocês acham que a Sandra tinha? Vocês acham que a Sandra tinha o melasma grau 1, que é o melasma que tem menos de um ano. Então, você acha que a Sandra tinha melasma grau 2, o melasma grau 2 tem de um a cinco anos, tem mais de um ano, menos de cinco anos, né? Você acha que a Sandra tinha o melasma grau 3, que é o melasma que tem mais de cinco anos? Ou você acha que a Sandra tinha o melasma grau 4, tá bom? Melasma grau 4 é o melasma que tem mais de dez anos, é o melasma muito resistente ao tratamento e é o melasma muito profundo. Então, na concepção de vocês, vocês acham que a Sandra tinha melasma grau 1, melasma grau 2, melasma grau 3 ou melasma grau 4? Giovana, eu já vou começar dando sorteio, posso começar dando sorteio? Eu vou dar agora, eu vou dar agora, agora, para as três primeiras pessoas que responderam corretamente o grau do melasma da Sandra, Eu vou dar agora, três cupons de 50 reais, para você comprar o Glicolic K, que é o sérum que a Sandra utilizou, tá bom? Vamos lá, eu já quero saber o nome das... Hoje eu comecei a live animada, né? E nem está chovendo, eu gosto tanto quando chove, vamos ver aqui, vamos ver. Então, quem respondeu melasma grau 1, errou. Quem respondeu melasma grau 2, errou. Quem respondeu que ela tinha melasma grau 3, errou. E quem respondeu que ela tinha melasma grau 4, acertou. Então, vamos ver, são três pessoas. Depois, no final da live, eu sorteio mais três, hein? Então, vamos lá, ó. Eu quero saber o nome das pessoas. Deixa eu ver aqui, ó. Então, Miriam Castellano Rodrigues respondeu... Ah, oi, Miriam. Bacione, saudades de você. Respondeu melasma grau 4. Mayra Delis respondeu melasma grau 4. E Socorro Silva respondeu melasma grau 4. Então, vocês três ganharam um cupom de 50 reais para comprar o glicólico K, que foi o cero que a Sandra utilizou. Agora, vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho mais da Sandra. O que que a... Por que que a Sandra mereceu se livrar do melasma? Tem gente que não merece, mas a Sandra mereceu. Por qual razão ela mereceu? Ela mereceu porque ela usou os produtos corretos, ela aplicou segundo o protocolo adequado, ela fez o protocolo adequado e ela teve persistência. Ela persistiu e ela persistiu da maneira correta, que é persistir tirando fotografia. Então, ela fotografou a pele dela antes, um mês depois, um mês depois ela não me mandou, né? Mas aqui, ó, dois meses depois, depois ela tirou outra foto, três meses depois, quatro meses depois. E quando deu cinco meses depois, ela foi até no cabeleireiro, olha. O pessoal pergunta, mas por que que aqui ela tá com o cabelo arrumado, bonito? Ela fez... Como é que chama isso aqui? É luzes, Giovana? Isso. É luzes. Ela fez luzes, por qual razão? Porque ela se tornou uma mulher livre do melasma, uma mulher feliz, uma mulher com autoestima lá em cima. Por isso que ela foi no cabeleireiro e mandou a foto, olha, ganhou. Ela ganhou, ela ganhou no total, acredito eu, que dois cupons que valem 500 reais hoje, tá bom? Pra ela poder pegar os produtos que ela queria. E agora qual foi, vamos parar de enrolar aqui, vamos ver qual foi o tratamento que a Sandra fez. A Sandra utilizou o Glicolic K de manhã e de noite, duas vezes por dia. O Glicolic K, é importante usar o Glicolic K duas vezes por dia. Agora o Glicolic K, ele contém ácido na composição dele. Tem gente que acha que ele é ácido glicólico, ele não é ácido glicólico, ele é uma combinação de ácido glicólico com ácido cógico. O cógico é que clareia, tá bom? Então, ela usou de manhã e de noite com o Biosolioxifator 50 por cima. As duas formulações se complementam, as duas formulações se completam, os dois produtos se ajudam no tratamento do melasma, no controle do melasma, na cura do melasma, tá bom? Por isso que a Sandra teve esse resultado maravilhoso. Então, são os dois produtos de manhã, os dois produtos à noite. E a Miriam Castellano, que está aqui me ouvindo, eu acho que ela até chegou a conhecer a Sandra naquela época. Ela não deixa, eu menti, a Miriam Castellano falou assim, a Adatina é a tecnologia avançada que outras marcas não têm. É isso mesmo, Miriam Castellano, os Rodrigues, a Adatina está sempre mais avançada. A Miriam já ganhou cupom, Giovana? Já, já ganhou. Já ganhou cupom. Já ganhou, o cupom está bom, né Miriam? Bate o ano para você, beijão, viu? Beijão, tá? Pronto. Bom, agora vamos ver o seguinte, como foi, como foi que a Sandra fez para lidar com a ansiedade dela durante o tratamento? Bom, a Sandra, ela é uma moça que assistia as minhas lives e estava muito triste com esse melasma grau 4. Aí, então, eu atendi a Sandra, isso aqui foi lá na época da pandemia, lembra aquele lockdown horroroso que fizeram? A Sandra estava muito triste e ela estava muito ansiosa e ela queria, então, ver o resultado na pele dela muito rápido. Então, foi aí que eu indiquei para ela os produtos e eu falei para ela o seguinte, falei, olha filha, o que você faz para você saber lidar com a sua ansiedade para se livrar do melasma o quanto antes? Você precisa, de verdade, eu volto a bater nessa tecla, tirar a fotografia da sua pele, porque você tira a foto da pele antes e tira um mês depois. Quando você tira um mês depois, você já vai ver algum clareamento. Depois, você tira dois meses depois, você vai ver um clareamento melhor ainda. Depois, você tira a foto três meses depois. Aí, o clareamento está melhor, está mais avançado ainda. Quatro meses depois, cinco meses depois, seis meses depois. Eu tenho pacientes que tiram a foto até oito meses depois, tá bom? Então, são mulheres que realmente persistem e, olha, E depois, se você chegar na pele que você pediu adeus, você pode fazer o tratamento de manutenção usando somente o Biosolioxi. Dificilmente a sua pele vai manchar novamente. Dificilmente o seu melasma vai voltar. Se voltar, já tem que fazer o tratamento de novo. Mas, geralmente, as mulheres que fazem o tratamento certinho não voltam, tá bom? Eu vou ensinar agora como é que você usa esses dois produtos. Bom, o Glicolic K, nós temos que usar ele de manhã e de noite. Como você sabe, ele contém ácidos clareadores na composição dele. Então, você, sabendo que ele tem ácido, você não vai aplicar nem na pálpebra inferior e nem na pálpebra superior. Até porque na pálpebra superior não se aplica nada, só sombra, né? Mas aqui na ruguinha da área do olho pode aplicar porque já ajuda a tratar as fugas. Então, você coloca três a quatro gotinhas na palma da mão. Aí, você pega essas gotinhas que você pôs na palma da mão, espalha no rosto todo. Pode aplicar até a papadinha. Tem gente que está me perguntando se pode usar o Glicolic K aqui no pescoço. Pode, se a sua pele não for sensível, tá bom? E nunca exagere na quantidade aplicada. São três a quatro gotas na palma da mão. E essas três a quatro gotas tem que dar para o rosto inteiro. E você faz isso. De manhã, após o banho. E à noite, após o banho. Após o banho, porque após o banho, os poros estão mais abertos e o cérum penetra mais profundamente. Bem, quando ele secar, a Miriam já sabe isso aí, decode salteado, né Miriam? Quando ele secar, ele seca. Em menos de um minuto, é rapidinho, secou já. Você passa o dedinho assim, dá tudo sequinho. Aí, você vai pegar o Biosoleoxi com fator 50 e você vai aplicar ele por cima do Glicolic K. Aplica por cima do Glicolic K para você turbinar o clareamento, para acelerar o clareamento e para bloquear o sol, luz azul, luz visível. Enfim, para ficar com a pele que você pediu adeus, tá? Eu tenho outras pacientes que também fizeram esse tratamento do Glicolic K com o Biosoleoxi, mas eu estou fazendo assim nas lives. Para não ficar muito cansativo, cada dia eu mostro uma paciente só e hoje é o dia de eu mostrar a paciente Sandra lá de Minas Gerais. Ela é de Minas Gerais, ela se livrou do melasma, ela fez até aqui luzes no cabelo, porque, é claro, ela começou a se sentir, a sentir novamente a mulher bonita que ela sempre foi, mas que o melasma não estava deixando ela se sentir dessa maneira, tá bom? Fechou? Todo mundo aprendeu como é que trata o melasma? É melasma grau 4. Daqui a pouco eu vou fazer mais sorteio. Deixa eu tirar as dúvidas aqui. Qual a quantidade e como usar o Biosoleoxi FPS50? Olha, quem me perguntou aqui foi a Clei Viana. Clei, eu vou explicar para você como que eu uso o Biosoleoxi. Você sabe, e eu não minto, quem fez o Biosoleoxi fui eu. Eu sou o farmacêutico responsável pelos laboratórios da Adatina, então fui eu que fiz, entendeu? Então, ninguém entende mais de Biosoleoxi do que eu. Fui eu que fiz, tá? Fui eu que fiz. Então, eu vou te explicar como é que eu uso. Ele tem 12 horas de proteção. Ele já vem com vitamina C, niacinamida. Ele contém um clareador italiano chamado Defendioxi. E você faz da seguinte maneira, ó. Você coloca na palma da sua mão. Pega o meu solóxico. Pega a palma da sua mão. E você coloca aqui. Vamos começar com 3 a 4 gotas. 3 a 4 gotas. Eu ponho 4 gotas porque o meu rosto é grande. Homem tem rosto grande. Pega a Giovanna, que é a minha assistente. Mulher tem rosto menor. Aí você que vai ver, tá? Então, eu coloco 3 a 4 gotas aqui. Vou pegando essas gotinhas e vou aplicando, né? Então, a primeira gota geralmente é pra testa e têmporas. A segunda gota vai pro lado direito. A terceira gota vai pro lado esquerdo. Sobra um pouquinho. Eu já faço glabela, nariz, buço e queixo. A quarta gota eu faço pescoço. Sempre sobra um pouquinho. Eu faço um retoque aqui na área dos olhos. Glabela, nariz, buço e queixo. Tá bom? E olha, eu tô gravando esse vídeo aqui. Não tenho nada de maquiagem. Nada. Hoje de manhã eu gravei vídeo pro Instagram. Eu também estava sem maquiagem lá, tá bom? Eu me trato somente aqui com o Biosoliox. Gestante pode usar? Quem quer saber é a Mayra Delis. Mayra, a marca Adatina possui o selo Mother Friendly. Então, isso significa que todos os produtos da Adatina, todos, sem exceção, são seguros pra mamãe, seguros pro bebê também, claro, né? Então, você pode utilizar, sim, esse protocolo. Rose, deixa eu ver aqui, ó. Rose Oliveira. Rose Oliveira. Estou usando os produtos da Adatina há uma semana. Estou amando. Simplesmente maravilhoso. Vale cada centavo. Estou esperando os próximos resultados. Coisa Oliveira. Olha, eu fico muito feliz que em uma semana você já está amando o tratamento. Fico muito feliz que em uma semana você já está vendo os resultados. Agora, lembre-se. Você deve tirar foto da sua pele, né? É tirar foto. Às vezes, a gente tem preguiça de tirar foto. Mas todo mundo tem um marido em casa, tem uma esposa em casa, tem namorado, namorada, tem filho, tem nora, filha, né? Todo mundo tem alguém em casa, né? Quem mora sozinho chama o vizinho. E aí você pede pra alguém tirar a foto pra você. Como é que você tem que tirar a foto? Você tira a foto assim, ó, com aquela cara assim, ó, aquela cara assim, né? Quem não quer nada com a vida. Não vai tirar sorrindo porque a gente também vai medir a diminuição das rugas. Faz assim, ó, e tira a foto. Não pode ter flash, não pode ter maquiagem, nem filtro, nem Photoshop. Se você escolher esse smartphone pra tirar a sua foto, e sempre você tem que usar a câmera traseira, porque a câmera dianteira não é boa, não presta. Use sempre a câmera traseira, que ela é mais poderosa. Então, você deve sempre fotografar com o mesmo smartphone e tomar muito cuidado com a iluminação do meio ambiente. O que é a iluminação do meio ambiente? Tem gente. Teve uma moça, coitada da moça, eu fiquei com dó dela, porque ela queria ganhar o cupom de 500 reais, ela não ganhou o cupom. Por que ela não ganhou? Porque a primeira foto dela, ela tirou dentro do carro. Dentro do carro, gente, dentro do carro. Dentro do carro não é lugar de você tirar foto pra depois você fazer uma análise computadorizada das suas manchas. Não é, entendeu? Se você tirar a última foto tudo errada, tudo bem. A gente fala assim pra você, tira a outra foto, né? Agora, quando você tirou a primeira foto errada, não tem como, né? Ela tirou a primeira foto dentro do carro. Aquela iluminação, todo aquele sol todo dentro do carro. E a outra foto ela tirou do quarto da casa dela. E no quarto, né? A iluminação já é diferente de tirar foto dentro do carro. Tá bom? Então, pelo amor de Deus, você escolhe. Escolhe uma cadeira. Sabe aquela cadeira lá na sua casa que você nunca tira do lugar? E aí você vai lá naquele horário. Naquele horário, por exemplo, meio-dia. Senta naquela cadeira, meio-dia, mesmo smartphone, tira foto, tá? Ou pode ser seis horas da tarde. Pode até ser à noite. Pode até ser à noite. Contanto que a iluminação da lâmpada seja a mesma. E aí, você irá produzir, então, fotos honestas. Fotos que serão aprovadas pela nossa equipe. E a foto sendo aprovada pela nossa equipe, sendo autorizada por você. Você, então, ganha o cupom de 500 reais. E com esse cupom, você pode entrar no site da Adatina e pegar lá o produto que você quiser. Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Eu não consigo usar outro protetor. Adatina é sensacional. Obrigado, Sheila. Sheila Lemos. Hoje é só elogios nessa live. Que coisa boa, né? Sheila, ó. Bate o ano pra você, viu? Tenho vontade de usar. Porém, já usei produtos de outras marcas e não tive resultado. Fabiane Garcês. É, Fabiane. Fabiane, ó. Não fique brava comigo, Fabiane. Mas quem mandou você usar produto da outra marca, Fabiane? Quem mandou? Sabe, Fabiane, clareamento de melasma é coisa séria, filho. Então, você tem que usar produto bom. Tá bom, Fabiane? Olha, eu vou falar o seguinte, ó. Eu não vou falar pra você usar e nem pra você não usar. Eu vou falar o seguinte, pra você continuar assistindo as nossas lives. Eu vou pedir pra você seguir o meu Instagram, que é o Instagram do Maurício Pupo, lá, né? Lá no meu Instagram. Todo dia a Giovana coloca vídeo novo lá. Pode seguir o TikTok também. Todo dia tem vídeo novo e lá você vai começar a aprender sobre pele. entender o que é mancha, o que é rugo, o que é queda de cabelo. Entender como é que você trata a flacidez, como é que você trata mancha causada pelo sol, acne, tudo. E aí você vai, você mesma vai saber tomar a melhor decisão. Tá bom, meu anjo? Minha querida, ó. Bate o olho pra você, tá? Agora, deixa eu tocar num assunto, que é um assunto que pouca gente fala aqui durante a live. Vai, vamos lá. Algumas pessoas começam a fazer o tratamento de clareamento. Começa a clarear a pele. E aí, então, essas pessoas têm a sensação, têm a falsa sensação que a mancha escureceu. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer uma coisa pra vocês, que, por exemplo, usando os produtos da Adatina, é impossível, é impossível uma mancha escurecer. A mancha não vai escurecer, tá? Dizer que a mancha escureceu é a mesma coisa que dizer que você comeu uma maçã azul. Maçã, existe maçã vermelha, maçã verde, maçã amarela, mas maçã azul não existe. Maçã azul não existe, tá? Então, é impossível. Agora, tem pessoas que têm a impressão, têm a sensação que a mancha escureceu. Por qual razão existe essa sensação que a mancha escureceu? É por causa do seguinte, imagine que eu tenho uma mancha aqui na minha testa. E aí, eu vou aplicar o clareador no rosto todo, certo? Aplico no rosto todo. O que clareia primeiro? A pele ao redor da mancha, onde você tem menos melanina? Ou o que clareia primeiro é a mancha, onde você tem um absurdo de melanina? É claro que o que clareia primeiro é em volta da mancha. Então, você tem aquela falsa sensação de que a mancha piorou. É uma falsa sensação. Continuando o tratamento, você vai ver que a mancha também começa a clarear, tá? Por isso que eu gosto de mostrar os resultados aqui. Agora, o que você faz se você não quiser ter essa sensação de que a mancha está mais escura? O que você faz? Você pode. É um tratamento que eu não recomendo. Eu não indico fazer isso. Mas você pode pegar o clareador e aplicar só em cima da mancha. Aí, não tem como dar aquela diferença de coloração. Mas eu não recomendo fazer isso, porque quando eu clareio a pele de alguém, eu quero clarear não apenas a mancha, mas eu quero iluminar o rosto todo, eu quero tirar as manchinhas solares. Eu quero tratar as manchas que são melasma grau 1 e que ainda, às vezes, estão invisíveis, ainda não apareceram. Entendeu? Eu, na minha concepção, não tem cabimento. Na minha concepção, é um absurdo você tratar só em cima da mancha. Mas, se você deseja tratar só em cima da mancha, fica à vontade, você pode fazer, né? A pele é sua, você tem o direito de fazer o que você quiser, tá bom? Então, ó, esse aqui é o caso da Sandra. Esse aqui é o caso da Sandra. A Sandra, ela usou os produtos no rosto todo. Ela usou de manhã e de noite. Eu vou explicar pra você o que ela usou. Então, aqui antes, dois meses depois. E aqui, cinco meses depois. Todo dia, cada live, eu mostro uma paciente diferente. Ela usou glicólico K no rosto todo, de manhã e de noite, duas vezes por dia. E esse duas vezes por dia é muito importante. Com o biosolióxido, 4,50, por cima. O biosolióxido, ela usou até a noite, porque o biosolióxido também é clareador, né? Ele combate 15 tipos de manchas. Então, ele turbina o tratamento. Deixa eu tirar as dúvidas aqui. E depois, nós vamos fazer o sorteio. Deixa eu ver aqui, ó. Quero produto pra ruga e pra clarear a pequena mancha. Usa o liquid laser. Usa o liquid laser. Oh, vida! Você vai usar esse produto aqui, ó. O liquid laser. Que é o laser líquido, ó. Usa o liquid laser. Usa o liquid laser. Você quer ruga e clareamento de pequenas manchas? O liquid laser, ele clareia o melasma grau. Você quer ver foto? Eu vou mostrar a foto. Eu tenho foto de liquid laser aqui, ó. Você quer ver? Eu tenho foto aqui de liquid laser. Olha, em primeiro lugar, o liquid laser clareando a pele. Isso aqui é o melasma grau 1. Liquid laser, olha, antes. Um mês e meio depois. E aqui, o liquid laser reduzindo ruga. Tá vendo? Olha, antes. E aqui a ruga, um mês e meio depois. O liquid laser, você também usa ele. Liquid laser de manhã e à noite. E aí, nesse caso, o Biosolióxido você pode usar só pela manhã, tá? Porque são manchinhas bem pequenininhas, né? Tá bom? Não vai precisar do Biosolióxido à noite. Só de manhã cedo, tá bom? Você vai amar o liquid laser, tá? Tenho manchas. Se usar o protetor solar com vitamina C, será que vai clareando? É a Lucinha. Lucinha, ó. O protetor solar com vitamina C, que você está dizendo, é o Biosolióxido, fator 50. Eu tenho uma paciente. O nome dessa paciente, acho que é Suziana. Suziana. Daqui a pouco eu mostro a foto dela. Eu não sei por qual razão, mas essa paciente, ela não quis, ela se recusou a usar o sérum clareador. Ela quis usar somente o Biosolióxido, fator 50. E eu sou honesto. Eu sou honesto. Eu vou falar pra você aqui os resultados que eu tenho, tá? E essa paciente, a Suziana, ela usou o Biosolióxido, ela tá aqui, ó. Ela usou o Biosolióxido durante um ano. Ah, mas por que que demorou tanto tempo assim? Demorou tanto tempo assim? Porque ela só usou o Biosolióxido, fator 50. Mas olha a pele dela um ano depois como clareou. Tá vendo? Olha o melasma que ela tinha embaixo dos olhos. Olha aqui, um ano depois. Só que ela usou o Biosolióxido de manhã e de noite, duas vezes por dia. Essa outra foto aqui também é da mesma paciente, da Suziana. Só que nessa foto, ela fotografou a lateral da bochecha dela. Mas é a mesma paciente, o mesmo tratamento, um ano usando o Biosolióxido, fator 50, tá vendo? Agora, um ano é muito tempo. Se eu mandar a mulherada fazer tratamento de um ano, a mulherada desliga a live e vai assistir a live, né? Vai assistir Netflix. Então, assim, a gente precisa, né? Por isso que eu indico o sérum junto com o sérum. Segundo a nossa experiência, nós temos clareamento, às vezes em um mês, dois meses, quatro meses, cinco meses, tá bom? Mas quem não quiser usar o sérum, fica só no Biosolióxido, não tem problema. Miriam Castelano. Qual vitamina C você indica? Qual vitamina C você indica para o cabelo e unha? O Miriam, seria uma vitamina C para você tomar? É uma vitamina C para você tomar essa vitamina C? É uma vitamina C, é isso? É uma vitamina C mesmo? Ou é uma vitamina sem esse C? É uma vitamina C. É uma vitamina C? Se for uma vitamina boa para cabelo e unha, você vai em qualquer drogaria e você pede lá uma vitamina para a mulher grávida chamada materna. Eu sei que você não está grávida, eu sei, mas não tem importância, não tem importância tomar a vitamina da mulher grávida. É uma vitamina bem completa, se chama materna, tá? Se for uma vitamina C, a vitamina C que eu mais gosto de indicar para as pessoas é uma vitamina C que é um comprimido, ele tem 500 miligramas de vitamina C, ele se chama C-Win. Tem gente que fala C-Win, C-Win, escreve com W. Ele tem 500 miligramas e a liberação prolongada. Só não pode tomar de estômago vazio, porque de estômago vazio não pode tomar suplemento, né? Então você toma um comprimido dele na hora do almoço, ele faz uma liberação prolongada da vitamina C, tá bom? Miriam, bate o olho. Vamos fazer, vamos fazer agora um sorteio? Eu vou sortear três cupons de, três cupons de 50 reais para as três, para as três primeiras mulheres que me disserem o seguinte, ó, me disserem o seguinte, qual foi o tratamento que a Sandra fez para se livrar do melasma grau 4? Qual foi o tratamento que a Sandra fez para se livrar do melasma grau 4 que ela tinha? Aqui, ó, o tratamento tá aqui na minha mão, ó. Só que tem que escrever certinho. É, o sorteio aqui é um sorteio light, né? A gente faz a pergunta e dá a resposta. Quem escrever isso, quem der a resposta correta, as três primeiras pessoas vão ganhar o cupom de 50 reais para comprar o Glicolic K? Ô, Giovana, você falou pra mim que o pessoal tá gostando de ganhar esse cupom aqui, né? Tá, estão gostando. Primeiro ganhador, primeiro ganhador. Escreveu assim, ó, Glicolic K com Biosoliox, fatores 50, duas vezes por dia. Leandro Tarquinoda, é o campeão dos cupons aqui. A maior é, o pessoal, o pessoal lá da diretoria da Adatina, falou assim que já estão achando que esse sorteio aqui não é um sorteio sério, porque toda live o Leandro ganha. Mas eu não tenho culpa. O Leandro participa da live, ele sabe tudo, ele responde, ele ganha. Segunda ganhadora é Eliana Soares. Eliana. Como é que é? Eliane. Eliane. Eliane Soares é a segunda ganhadora. Respondeu, Glicolic K com Biosoliox, fatores 50, vai ganhar também o cupom de 50 reais para comprar o Glicolic K. E quem mais, Giovana? A Mike ainda não veio. Pera aí, ó, estão respondendo, ó. Eu quero saber qual tratamento a Sandra fez. Eu quero saber o nome dos dois produtos que a Sandra utilizou. Quem responder, só tem mais uma vaga só, hein? Quem responder Glicolic K com Biosoliox, fatores 50, ganha. Já tem ganhadora, é a Camila do... Lila. Hã? Lila. Camila Lila. Camila Lila ganhou o cupom de 50 reais. Ela respondeu, Glicolic K com Biosoliox, fatores 50. Todos vocês que são os ganhadores do cupom, faz um favorzinho para mim. Vai no Instagram da Adatina. Chega lá. Chama a Giovana que hoje mesmo ela te dá o cupom de 50 reais para você poder comprar aí o seu delicioso, magnífico Glicolic K, tá bom? Ó, batione para todo mundo e até a próxima.